Hoje é aniversário de alguém, Rodrigo. Vamos descobrir de quem é o aniversário hoje, galera. Então deixa o like, se inscreve no canal. E vamos lá pra mais um vídeo de Kissy Missy Pop Playtime e Huggy Wuggy. O que eles estão planejando? Qual é o plano pra hoje? Ah, eu já sei de quem é o aniversário. O aniversariante com certeza é o Huggy Wuggy. Claramente. Claramente. Hum, ele já sabe que eles estão planejando alguma coisa, né? Ele está ali de novo, ó. Mas quer dar umas sorvetinhas neles. Eita, só que está deixando ele descanteio, né? Ele não está gostando muito. Opa! O que é secreto aí? Estão evitando ele, é. Ah, você não pode entrar, você não é convidado. Ixi, Rodrigo, está dando muito ruim. Ele está sozinho de novo. O que? O que? O que? Ah, quem que está atrás dele? Ah, agora que eu vi. Olha lá quem é. Você deixou no mudo. Ah! Ah! Cara, esta menininha é muito malvada, cara. Olha só a Poppy como ela é malvada Rodrigo, tá se aproveitando Da situação que ele tá carente Pra ir lá Se aproveitar dele, fazendo ele escravo Olha lá Olha isso Agora vamos brincar de cachorrinho Olha lá, ele é um cachorrinho agora Ah, até que enfim Chegaram Não queria te incomodar Vem cá O que tem aí Será hein, Rodrigo Olha lá o que que é Aí ó, era uma surpresa Eles estavam trolando ele o tempo todo E ele tava lá tristão, bobão, né Sim Ah, era uma surpresa aí ó É uma lembrancinha de melhores amigos É, que legal Isso é nojento, ele falou, né Você viu só, a menininha sempre se dá mal, galera Qual que é o ensinamento desse vídeo, Rodrigo? Menininha Ah, Poppy Então deixa o like, galera Se inscreve no canal Compartilha E nunca abandone seu amigo Nunca abandone seu amigo E até o próximo vídeo A palavra secreta de hoje é Kisse 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 de Kisse Missy Kisse de Kisse Missy Então tá, a palavra secreta de hoje é Kisse de Kisse Missy Até o próximo vídeo Abração Amanhã é sexta-feira, Rodrigo Tchau Tchau